Como hoje foi um dia de compras e a gente ainda vai sair pra comprar, então eu vou curtir uma piscininha, né? Acabei de gravar esses docinhos pra vocês e agora eu vou pegar uma piscina. Olha esse sol, gente. Eu tava gravando ali embaixo, do lado daquele lago, que é um monte de patinho. Olha essa piscina, gente. Agora vamos abrir o quarto. É assim, de qualquer lado mesmo, você coloca o cartão, aí se ficar verde, você abre. Vamos tomar uma ducha pra pegar piscina? Tcharam! O protetor é uma garrafa d'água e óculos escuros não podem faltar. Vamos comigo. Agora eu vou tirar o vestido e passar o protetor. Olha que legal, gente. 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 Agora já secou o meu protetor e eu vou entrar. O óculos? Pode ficar. Não, mãe, vai cair os óculos. Daqui. Vou tirar os olhos. Espera agora. Espera agora. Espera agora. Espera agora. Espera agora. Espera agora. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti